Já vejo o sol lá no fundo, o bravo já vem saltando, do cunaré já vem pulando, o mais pescado do mundo. O dourado está chegando, o gigante é tradição, aqui no rio Paraná é a casa do douradão. No Brasil ou na Argentina, aí tem o Bogudão, seja rodando o curricano ou o isca artificial, é o rei do rio Cixiô. O dourado fez história, está sempre na memória, meu espírito é de pescador. Eu sou um homem maturto, minha vida é pescar, desde muito menininho encontrei o meu lugar. Sou filho de pescador, eu amo a vida que levo, minha netinha Felícia nasceu, tô feliz, contente. Na barranco de canoa, mas doce é a vida boa, ela também vai pescar com a gente. E aí Pedrinho? E aí Carlão? Segundo em menos de meia hora. Não, menos de meia hora. Então gente, olha, a dica do Pedrinho Viola já valeu dois peixes aqui. Pescando com o fígado de porco. E esse daí estava na tripa de frango ou não? Fígado. No fígado também. Olha, vamos mostrar assim? Olha que peixe lindo, gente. Esse peixe é fantástico. Esse programa aqui é para você que gosta de pescar curimba. Os curimbeiros. O peixe... Opa, não, não, não. Não vai escapar não. Um peixe que requer muitas técnicas. Não é tão fácil pegar esse peixe, não. Tem muita... Tem ouvido... Pega ali o saco de peixe. Vamos colocar o segundo lá. Eu tenho ouvido muitos relatos de pescadores do Brasil todo. Que tem... Tem me mandado mensagens, hein? Falando assim, ó Carlão. Eu nunca tinha pego um curimba na minha vida. Eu comecei a assistir o Dicas de Pescador. Pode pôr lá. Filma lá. Olha dois curimbás, cara. Olha isso. Que lindo, cara. Que lindo. Carlão, comecei a assistir o Dicas de Pescador. E eu comecei a pegar peixe. Cara, isso para mim, Pedrinho, eu me sinto lisonjeado. Por quê? Não que eu sou melhor que os outros. Não. Eu aprendi técnicas. E eu estou passando para vocês. No nosso programa, a gente não se preocupa em mostrar que nós somos bons de pesca, que nós sabemos pescar. Não é isso. A essência do pescador não é essa. A essência do pescador é passar a informação passante. Passar conhecimento. Não é isso? Passar conhecimento. Eu ouvi uma vez falar o seguinte. Do que adianta você ter uma biblioteca enorme com todos os livros se você... Só você tem acesso? Isso não... Não. Todo mundo tem que ter acesso à informação, né? Com certeza. Agora, vamos aproveitar, então, já que você... Fala um pouquinho, quem é o Pedrinho Viola? O Pedrinho Viola é nascido e criado em Araras. Morei muitos anos dentro do Cesário Coimbra. Minha mãe era merendeira e meu pai era servente da escola. Sua família tem uma participação no esporte? Minha família é meu irmão. Jogou bola no Guarani com o neto, amigo do neto. Que legal. Jogou junto. Eles conversam muito, são muitos amigos. Bem amigos mesmo. E na pescaria, você desenvolveu um chuveirinho aí? Sim, com certeza. Isso é um chuveirinho para apresentar para vocês e ensinar a fazer. Vocês estão achando que a gente ia vir aqui pegar o peixe e falar, vamos guardar o segredo? Não, não, vamos passar a informação logo, com certeza, com certeza. Vamos ensinar a fazer. Você que desenvolveu esse chuveirinho? Isso. Desenvolvi com o tempo de pescando aqui. A gente foi melhorando, né? Foi melhorando, melhorando até que... Você faz para o hobby, não faz comercialmente? Não, não, é hobby mesmo. Tá certo. E distribuiu para os amigos aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar agora. Esse aqui é o chuveirinho que o Pedrinho Viola faz. Para chegar nesse processo aqui, o que precisa fazer? Então, aqui é um araminho de gaiola, galvanizado. É um araminho. E eu corto ele, eu usei essa barra de... Caninho de churrasqueira. Ah, de churrasqueira. O que eu fiz? Para ele não ficar rasgando, eu pus uma buchinha. Uma buchinha de parede, de plástico e fiz um cortinho. Tá, agora vamos assim. Eu vou começar a esmiuçar o negócio. Esse aqui é um arame galvanizado. Isso. E a medida dele? A medida dele eu até marquei aqui no caninho. Não, não, não fala o comprimento. Esse arame aqui, qual é a espessura dele? Não o comprimento. Um milímetro. Um milímetro. Um milímetro. E aqui você, vamos supor aqui, ele tem um palmo. Eu até marquei aqui, é 28 centímetros. 28 centímetros. 28, olha, a marcação, já fiz no próprio caninho que é para poder cortar. Então, por favor. E aqui, olha, Carlão, eu marquei daqui aqui, que é 12. Por quê? É o comprimento do chuveirinho. Então, o comprimento do chuveirinho, eu já ponho aqui, faço uma dobrinha, ó. Põe uma dobrinha. Dá uma apertadinha. Ele vai dentro do caninho, olha. Ele vai dentro do caninho e encaixa naquele risquinho que eu fiz. Certo. Aí eu seguro, olha, vou afirmar, eu seguro com alicate e eu dou as voltas para fazer a espiral dele. Que facinho, Carlão. Aí, Carlão. Muito fácil. Olha, tirei. Olha, saiu. Já está pronto. Está pronto o chuveirinho. Agora aqui, olha. Isso aí é coisa de pescador, né? Eu enrolo ele aqui. Amasso. E corto. Vamos cortar ele. Dou o acabamento para não machucar a mão. Aqui, nesse espiral, é onde vai a massinha. Isso. Agora eu centro ele aqui no meio. Por quê? Para ele não ficar só de um lado. Eu ponho aqui no centro, olha. O centro aqui. E o centro aqui. Aí ele está centralizado, olha. Olha que legal, olha. Então, já é o primeiro passo, o primeiro processo aqui. Então, é dobrar o arame. Dobrar o arame. No caninho. No caninho. Vamos lá. Depois, o que eu faço? Eu pego, já que eu tenho um aqui para mostrar para vocês, olha. Já sem a linha. Próximo passo. O próximo passo, nós vamos pegar com alicate na ponta. Vamos dar uma torcidinha, uma enroladinha. E vai colocar um girador. Vamos pôr o girador. Deixa eu segurar o alicate para você. O girador. E dá o acabamento. Vamos dar o acabamento aqui. Aí eu dou uma amassadinha aqui. Centralizo ele. Aí. Está certo. Primeiro passo, ele girou o arame nesse caninho de churrasqueira. Isso. E deu esse formato. Segundo passo, ele colocou um girador. Onde vai amarrar a linha que vem do mulinete, que vem da carretilha. Terceiro passo, é colocar as linhas para colocar o azote. Isso, tem uma coisa já pronto. Tem uma aqui, pronto. Já está aqui na mão. Olha aqui, pessoal. Está aqui, olha. Terceiro passo, eu amarrei aquela no finalzinho do araminho que eu pus no caninho. Amarrei uma linha. 0,55 mais ou menos, uma linha meio grossa. E uma... Pode ser uma linha mais fina. Pode ser, é que a linha grossa é bom porque ela não enrosca tanto. Ela não embola. Ela não dá, ela não atrapalha uma outra. Porque aí ela fica bem... Pode ser do quê? De 30 a 50? De 35 a 50, 55 é bom. Tá. Você não usa linha de multifilamento? Não, porque ela enrola muito. Ela embrama, depois fica complicado para tirar. E aí eu pus um... Como chama isso aqui? Um anelzinho? É, aquele caninho que vem no encastuado, sabe? No cabo de aço. No cabo de aço. No cabo de aço. Digamos assim, um cabo de aço plastificado. Isso. Para dar o terminalzinho, eu ponho a linha. Onde ele colocou? Dá uma olhada aqui, gente. Então ele não amarrou a linha aqui. Ele só passou a linha, ida e volta e colocou para a linha. E apertar aqui. Então ficou para dividir... Isso. O coisa. Isso. Interessante. E depois é só pôr o anzol. Mas aí você pode marcar aqui, olha. É. Para ficar fácil para o pescador. Porque tudo é técnica, né? Eu dou uma dobradinha aqui. É. Eu sei que a linha... E você amarrou... O máximo que ela pode ficar é aqui. E você coloca o anzol aqui. Aí eu ponho o anzol. E aperta a chapinha, é isso? Não. Aí eu dou normal. Não, não é mesmo. Dou normal. Então vamos pegar um pronto aqui para ver como que fica. Esse aqui é o terceiro e último passo. Ele amarrou os dois anzol. Vamos pôr a mão aqui atrás aqui. Vou até dar uma divididinha nele aqui. Está aqui então, gente. Uma técnica para vocês produzirem os seus chuveirinhos. O seu próprio chuveirinho. Foi você que desenvolveu. Eu que desenvolvi. De tanto pescar aqui. De tanto pescar. Foi bolando. Bolando até fazer essa criação aí. Isso faz muito tempo já, viu? É. É. Então a gente vai voltar para a pescaria aqui. Estamos com duas varas armadas ali. Umas varas de bambu. Vê se pega aí uns curimos na varas de bambu também. Mas nós estamos usando o chuveirinho que o Pedrinho Viola de Araras fez ao vivo aqui no programa Dicas do Pescador. Nosso programa, gente, só tem esse intuito. Quem me conhece, quem está me seguindo aí pelas redes sociais, sabe que não tem nenhum pingo de vaidade aqui. A única coisa que a gente faz, a gente não apresenta o programa. Ô, Pansieri, você apresenta. Não. Eu sou um narrador de uma pescaria. E eu simplesmente venho pescar e convido vocês que estão em casa aí para participar junto com a gente. E o nosso canal, Pedrinho, é um canal para iniciantes. Com certeza. Essas técnicas que nós passamos aqui, é para quem está começando agora. O cara que pesca há bastante tempo, é lógico, ele vai aperfeiçoar. Sim, sim. Aprender alguma outra coisa. A gente se preocupa em pôr conteúdo no programa, não só pegar o peixe. Você tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Tem, eu tenho mais para frente. Se vocês quiserem, tem um outro tipo de chuveirinho mais fácil de fazer ainda. E a gente vai voltar para a pescaria. Vamos lá? Vamos lá. Então, vem com o pescador.